Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora pro fechamento diário aí, que dia hein? Um dia de repique, mas poderia ter sido melhor, tá bom? Olha, deixa aquele like maroto aí, se inscreva, compartilha esse vídeo com todo mundo. Pode me seguir no Instagram, Pai Peter, entrar no Telegram, depois da vinheta a gente começa. E tem mais uns recadinhos aí, mas vem comigo, que eu vou dando aí durante o vídeo. Dando recados, é claro, hein? Ô, quinta série, dando recados, depois da vinheta. Bora lá então, mini índice, tava bonito, hein? Mas tava bonito. Chegou a fazer 2.180 pontos, chegou a usar o 104.039 região de resistência como suporte, mas não durou muito. 7 a 1 veio forte, tá bom? A gente meio que fechou um gap, né? Que buscou ali a última região de resistência anterior, mas oficialmente não fechou. E voltamos abaixo dos 104.000 ali, como região de resistência, galera. Pois é. Pois é, nosso mini índice deu uma entregada, tá tentando fazer uma forcinha de alta agora no final da brincadeira. Mas é só isso, tá bom? É só um dia de repique por enquanto. E nós, olha, sinceramente, nós não gostamos de dia de repique com gap, tá bom? Eu preferia que tivesse aberto aqui, perto do patamar, fechado um gap e depois decolado, tá bom? Mas vamos ver, é o começo de uma semana. E já não começa muito o ideal. O ideal era ter fechado já hoje, acima dos 104.000 pontos. Nós observemos ainda pelos próximos dias ver o que acontece com esse bendito mini índice. Com volume até que ok, com seus 456 milhões de volume. Já o dólar, 0,12% de queda. Andou positivo no dia de hoje. No gráfico de 15 teve um spike de alta, esse fela da mãe aqui. E aí volta, dando uma corrigida negativa, pelo menos, tá bom? E ainda estamos acima dos 5566, região de suporte que a gente bem comentou. Lá no fechamento semanal em live, ali na sexta-feira, tá bom? Então, mini índice, ele sobe um pouquinho e sofre um repique até que chato. Mini dólar, sobe mas sofre um repique negativo. Então o dólar cai, mesmo que quase um 0x0, índice sobe, tá bom? Oi, BR3 na tela. E aí o que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Hoje saíram quatro vídeos para membros. Dois bons dias, um de cripto, comprei duas moedas novas exclusivas para membros. Botão seja membro aqui abaixo. Criptoativos aí com chances exponenciais, basicamente, né? De ganhos. E também tem a carteira de membros do 13º episódio e mais um aportezinho. Se você não é membro do canal, se torne membro do canal. É menos de R$20 por mês, menos de R$1 por dia, tá bom? Então, padrão de reversão da nossa querida Oi. Chacoalhou, mas faz fundo e topo ascendente, tá? 1,14% de alta. Fechou ali no 0,89, tá bom? Bonitão até. Poderia ter fechado melhor. Mas mesmo assim, continua sendo um dia de alta. Um centavo de alta continua sendo alta, por mais irrisória que seja, tá bom? Tem vídeo de ontem sobre Oi. Tá aqui no primeiro comentário. Dá uma olhadinha que nada mudou. Importante você se informar ali com o vídeo de ontem. Por enquanto, apenas uma segunda-feira, é claro. Mas fundo ascendente, topo ascendente, referente a sexta-feira e a semana passada como um todo. De olho na Oi. Dê o vídeo no primeiro comentário. Garanto que vai te agregar. Cash 3 na tela. Dia de leve. Leve, repique. Olha lá onde é que a gente bateu hoje. Região de resistência. 3,38. 3,24 aqui abaixo. Região de suporte. Ficou meio que num lenga-lenga danado aí, hein? Chegou a positivar bem mais, hein? Poderia ter se mantido ali no 6% de alta pra engatar amanhã e de repente pro 3,61. Mas por enquanto foi só uma leve alta. 3,46% aí com seus 105 milhões de volume. Começa uma semana, tá bom? Mas no intraday 0x0. Quem comprou na abertura, fechou no 0x0 ali. Pagou só registro emolumento aí. 3,29 basicamente. Cash 3 leve alta. Mas ainda assim é um bom sinal, né? É um sinal de um mercadinho aí querendo recuperar, tá bom? IRB na tela 1,21% aí de alta. Nós buscamos ali basicamente a máxima da última semana. 4,27. 28,96 milhões de volume. IRB leve alta, né? Padrão de reversão no semanal. Nós esperamos uma semana de alta para IRB, tá bom? Baixa o volume. Bem baixo, inclusive. Mas buscou ali uma alta, tá bom? Fecha negativo no intraday. Quem comprou no 4,20 fechou negativo. Mas fechou positivo junto à sexta-feira ali. O começo de uma virada, talvez? Vamos esperar. É o começo da semana ainda. Amanhã tem PEC dos precatórios, hein? De olho aí amanhã, hein? Amanhã e quarta-feira. Tasa 4 na tela, hein? Se mantendo acima do 21,70. Hoje subiu ali quase 1%. Dá até para falar que foi 1%, né? 0,98. Belíssima alta, tá bom? Mas devolveu grande parte da alta. Olha lá no gráfico de 15, né? Abriu com um gap bonito. Devolveu. Chegou a negativar, hein? Aí volta para uma positiva ali, ó. 0,98%. Tá bom? Mas, mesmo assim, um dia de recuperação. Lembrando que acima do 21,70 até o 26,80 tem pontinha compradora. Não é recomendação. Cuidado aí. Quanto mais o meio do caminho mais perigoso, tá bom? Mas se você não comprou numa sexta, numa quinta ou até numa quarta-feira passada, tá ficando um pouquinho mais claro. Tá bom? Então, de orientar as A4, leve alta para o dia de hoje. Ainda dá tempo de uma ponta compradora? Na minha opinião, dá. Só faça a provisão necessária aí, com certeza, na região do suporte que ficou para trás. Pode ser que ele volte, sim. Bastante cuidado com o Tasa 4. Cogna, na tela, 2,55% de alta. 66,87 milhões de volume. A gente trabalhou posição nessa bendita. Foi lá no 2,38, se eu não me engano. Acho que foi, né? Na semana passada ou foi 2,41? Não lembro de cabeça agora. Acho que foi 2,38, que foi na terça-feira, se eu não me engano. Tá bom? Então, estamos ainda positivos na posição que a gente trabalhou. Mas, obviamente, negativos ainda na carteira pública como um todo. Tá bom? Baixo o volume também. Nem um dia de alta que poderia ter sido melhor. Todo o mercado subiu e deu uma corrigida chata. No caso da Cogna, corrigiu, voltou e lateralizou. Até que fechou num patamar bacana, né? Mas, ainda assim, muito mais próximo da mínima do que da máxima, né? Que foi o 2,46. Tá bom? Então, tem novidades aqui. Cogna, ainda muito barato. Tem padrão de reversão, que foi o gap de baixa da sexta. Na minha opinião, tem um ganho bem óbvio. Até pra curto prazo, aqui, pra falar a verdade. Tá claro que a PEC dos precatórios deve mexer o mercado pra lá e pra cá nos próximos dias. Tá bom? Gafisa 0,5% de queda. Quando eu olhei de tarde, tava 0,5% de alta. Tá bom? Fechou lá no 2,01. Fecha no 2 hoje. Leve queda. Um centavinho de queda. Poderia ter sido positivo. Tá bom? Sem novidades aqui. Gafisa no fundo do poço. Não imaginamos muito mais queda aqui nesse ativo, mas hoje bateu no 1,99. Na própria sexta-feira, com aquela volatilidade extrema de fuga de capital. Bateu 1,94. De Uringafisa. 11,39 milhões ali de volume. 0,5% de queda. Não é muita coisa. Ainda assim, fundo e topo ascendente no gráfico diário. De Uringafisa. Tá? JHSF, quem é membro do canal, tá ligado, hein? Quem é membro do canal, não perde, hein? Botão seja membro tá aí abaixo. Pode virar membro. Hoje, uma leve queda. 0,81% aí de queda. 13,66 milhões de volume. No gráfico diário, gap de baixa. Ainda assim, igual Gafisa. Fundo e topo ascendente, tá bom? De Uringafisa. Na minha opinião, excelente ponta de compra. Mas começa uma segunda-feira, igual Gafisa. Meio trágica. Poderia ter fechado positivo, né? Mas calma. Foco no longo prazo. E JHSF fica o bizu aí pra quem não ouviu. 4,30 região de suporte logo ali. Se quiser saber um pouquinho mais, posso se tornar membro do canal. Você será muito bem-vindo aí pra gente falar um pouquinho do JHSF, tá bom? Para os membros do canal, a gente tem um conteúdo um pouquinho mais selecionado, tá? Via 3 na tela. 2,99% de alta. Já é meio que uma comemoração aqui pro varejo. Baixo volume, tá? 206 milhões. 6,39 é logo ali como região de resistência. Nós temos o varejo tentando dar uma reagida, tá bom? Pelo menos a via. Da Black Friday meio que já foi, tem Natal aí. Vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos, tá bom? Por enquanto, nenhum sinal absurdo aí de revirada, né? Viazinha aí, apenas 3% de alta, tá bom? Magalu, 0,25% de baixa, hein? Enquanto a via responde muito bem. Nossa querida Magalu, que andou positiva no dia de hoje, até bastante. 5% basicamente. Vira pra baixo, né? E afunda, né? Afunda de verdade, assim. Chegou a bater o quê? 5% de alta, volta aqui pra 0,25% de queda e fica abaixo do 8,21. Cuidado com Magalu. Cuidado aí com a Mertres. Cuidado com o Via 3 também. Mas hoje, nesse caso, a Mertres acabou ganhando. Mas eu ainda fico de olho na nossa querida Via 3, tá bom? Mas enfim. Magalu cai, a Mertres sobe, Via 3 sobe. Tadinha da Magalu, de quem está posicionado nela. Cozão na tela, 0,85% de alta, hein? Usou o 21,38% como região de suporte, hein? Que maravilha, hein? E aí, obviamente, fechou o gap, fechou, né? Deixa eu ver aqui, fechamento no 21,30%. Não fechou, ficou 2 centavos de fechar, falei besteira. Mas respeito o 21,38%, ainda numa briga de linha de tendência de baixo e linha de tendência de alta. Olha, atenção, hein? Atenção pro tiro que pode vir pra qualquer um dos lados aqui. Quem avisa, amigo, é, preste atenção em Cozão, tá bom? Leve alta hoje, poderia ter sido um pouquinho melhor, mas voltou. Mas enfim, 2,59% de alta, chegou a bater, voltou pra 0,85%. Tá bom, voltou pro 0,0% no Entraday. Vários ativos fizeram isso e tudo bem. BBS 3 na tela, 0,16% de alta, hein? Leve alta, hein? Leve alta hoje. Deixou uma correção ali na sexta-feira. Hoje andou bem, hein? Andou bem, tentou superar o 31,31. Região de resistência, né? Volta forte, quase um 0x0, hein? Quem comprou na abertura, ficou chupando o dedo. Paciência, tá bom? Voltamos até pra falar a verdade. Um patamar meio de briga do preço, meio de defesa aí em Banco do Brasil. Tem novidades aqui, tá? Leve correção no ativo que andou positivo, até que de uma maneira boa pro ativo que é no dia de hoje. Banco do Brasil, 363 milhões de volume. Na minha opinião, ainda barato. Apesar de que, olha, quem acompanha o canal deveria ter comprado ali perto do 29,68 ou abaixo. Não é recomendação, mas a gente sempre avisa. Banco Bradesco, hein? 0,73% de queda, 571 milhões de volume. Olha lá, Bradesco ficou negativo, né? Fechou negativo ali na sexta-feira, né? Fechou ali com 4% e fecha negativo hoje também. 0,73% de queda. Brigando ali no 20,33. Depois do dia inteiro, acabou fechando, rompendo, tá bom? De ouro em Bradescão. Os bancos aí, geralmente, andam meio que juntos mesmo, tá bom? Então, Bradescão e Banco do Brasil. Oportunidades aí de ponta compradora, tá bom? De ouro nos dois grandes bancos aí pra vocês. PetroRio, 3,42% de alta, 437 milhões de volume. Perto do 20,28, gap de alta, fecha negativo ali no intraday. Cuidado, hein? Ele pode buscar o 20,28 ainda, tá bom? Região de suporte. Dia de alta para PetroRio, mas que não recuperou ainda a queda de quinta pra sexta, tá bom? Então, PetroRio ainda barata, ainda talvez interessante para uma ponta compradora, tá bom? PetroRiozinha ali, 437 milhões de volume. Merece a sua atenção. A LTAzinha ali muito próxima ainda. Pra quem busca uma ponta de longo prazo, claro, com suas devidas cautelas, afinal, tá numa LTA. Já o terceiro toque tá bem alto. De repente, é uma pontinha compradora. PetroRio aí, uma favorita da galera. Sobe bem hoje. Imagino que anime aí um pouco o povo. Mas, enfim, cuidado mesmo assim. Cuidado quem segurou. PetroRio devolveu o lucro. De repente, faz sentido aumentar um pouquinho a exposição. De repente, entrar um pouquinho em PetroRio agora. Mas toma cuidado que o mercadinho, ele tá pra tubarão comer sardinha. Eletrobras na tela, 0,89% aí de alta. 67,57 milhões de volume. Utilizamos ali o 32,66 como suporte. Muito próximo, inclusive. Tá bom? Bem próximo. Dois centavos aí de distância. E nós temos aí uma leve alta. Quase 1%. Não chegou nem a isso. Tá bom? Mas é uma reação de mercado de qualquer maneira, tá? Olha lá. Gráfico semanal. Indicando, talvez, um padrão de reversão. Estamos esperando aí uma nova alta, né? Um novo bull market. Por enquanto, nossa querida Eletrobras vem acompanhando bastante o mercado. Caindo aí desde junho. Tá bom? Mas tá barato. Bem barato. Aproveite aí a promoção dos ativos queridos da B3. Tá, né? O Grit. Mais uma quedinha. 0,66 rompe e fecha abaixo do R$3,00, né? 2,99. Tá bom? 0,66% de queda. 4,22 milhões de volume. Nelgridzinha é só desova atrás de desova. Não ganha força compradora, hein? Por enquanto, é pancada atrás de pancada. De olho aí, galera, da Nelgrid, hein? Talvez seja o momento da ponta compradora aqui. Eu imagino que essa RTB rasgada vai trazer aí um ímpeto de ponta compradora. Voltando ali para um 4,41 até números acima. Claro que não num dia só. A não ser que seja um dia bem mágico mesmo. Tá bom? Mas em alguns dias, semanas aí, acho que dá para prestar atenção em Nelgridzinha. Tá bom? Tem bastante percentual para ganhar aqui em Nelgrid. Tá bom? Baixa o volume. Um ativo aí que está deixando a galera com dor de cabeça. Mas no longo prazo, ele te remunera. No longo prazo, ele é seu amigo. Tá bom? De olho em Nelgridzinha. Decepciona igual uma JHSF, igual uma Gafisa. Mas, por enquanto, não é uma decepção absurda. Apenas 0,66% de queda. E é chato no fundo do poço. Mas é só 0,66%. Tá bom? Sabesp na tela, 0,44% ali de alta. 52,96 milhões de volume. Nós temos um ativo quase no 0,00 ali na entrada. E levemente negativo. Mas gap de alta no salvo ali. Tá bom? Deixando um ativo positivo. Deixa eu ver o gapzinho de alta. Foi bonito, hein? Voltou até a passar e superar ali a máxima do dia. Mas devolveu e fechou apenas 0,44% de alta. Talvez até deixando um motivo aí para uma contínua ponta compradora. Tá bom? Talvez ele realmente não busque ali o 32,48% um pouquinho mais pra trás ali como região de suporte. A Bespzinha merece a sua atenção. Tá bom? E Sunnepar. Olha o inverso, hein? 0,48% de queda, galera. E aí, teve gapzinho também. Chegou a positivar. Deixa eu ver o gráfico de 15 da Sunnepar. Não chegou a romper o próprio topo de hoje. Mas deu uma negativada na reta final ali. Nos últimos 45 minutos, deu uma derretida, hein? Aí negativou o ativo. Mas de qualquer maneira, Sunnepar, Sabesp. Bem interessante para a ponta compradora. Vale lembrar que estamos nos últimos dias ali de novembro, hein? As boas línguas aí dizem que vem ponta compradora aí com a privatização da Sabesp avançando. Vamos ver, tá bom? A gente ouve muito sobre privatização e vê pouco. De olho em positivo, hein? 1,71% ali de alta. Deixando ali um gapzinho de alta, hein? Não fechou, hein? Não conseguiu romper a mínima do dia que foi a abertura do 9,50. Deixa a gap de alta. Deixou 9,34 para trás. Bela alta, hein? Poderia ter mantido aquela alta ali atrás, ó. Poderia ter mantido ali 6,3% de alta. Devolveu para 1,71. De qualquer maneira, pose 3 aí. É um ativo interessante para a ponta compradora. A gente comentou mais sobre isso lá na área de membros, no Bom Dia de Membros B3 de hoje. Tenha uma olhada lá. Você que é membro e não viu, dá uma olhada lá. Você que não é membro, vire membro do canal, tá bom? Mas olha, de olho em positivo aí. Acima do 9,34, o que a gente precisa agora é o rompimento de uma linha de tendência de baixo. E o 10,83 aqui como região de resistência, tá bom? De olho em pose 3. Vale 3 na tela. 1,27 bi de volume. 1,25% ali de alta, hein? Vai ficando um pouquinho mais caro. Chegou a positivar um pouquinho mais. Quase um pouquinho mais de 2,5%. 73,24 é o patamar que queremos ainda. O ativo volta para uma região de topo anterior como suporte. Tem ali uma outra região de resistência que foi respeitada, tá bom? E tá bonitinho. Vale 3 aí com esse 1,27 bi, 1,25% de alta. Vale 3 olhando para o céu. Gráfico semanal aí também bonitão. Gap de alta. Cuidado com o gap de alta. Mas vale 3 nesse patamar de preço, ainda mais longo prazo. Tá bem baratinho. Bom, de olho em vale 3 aí. Que ajuda um pouco o nosso IBOV. Não tem como mentir, né? Embraer na tela, 2,49% ali de alta. 150 milhões de volume. Embraerzinha rompeu 20,59. Isso já nos deixa aquele sinal vermelho. Bateu no 19,15 e dá uma resistida. Mas o que a gente tem hoje? Uma resistida também do 19,98 como região de venda. Tá bom? Então cuidado. Porque não quiseram deixar Embraer subir hoje. Tá bom? 150,67 milhões de volume. Negativo no intraday. Tá bom? Ou seja, gap de alta dominou a Embraer hoje. 2,49% mesmo negativa no intraday. Chegou a ficar bem positivo aí. Mas deu uma entregadinha. Tá bom? Chegou a bater quase 5% de alta. Embraer meio que numa indecisão. Teve gap de baixa? Teve gap de baixa forte ali na sexta pra... Na quinta pra sexta. Tá bom? Mas cuidado com a Embraer. Peraí, esse 19,15 e se perder, meu amigo. Vai buscar ali o patamar do R$18,00. Depois nós temos ali uma região de suporte. Nem sei mais onde é que é isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui bonitinho pra falar pra vocês. Região ali do 16,67, se eu não me engano. De cabeça. Acho que é 16,67, exatamente. Tá bom? Gol 4. Na tela as aéreas dão uma respirada, né? 3,45% de alto. Gol 4zinho de 186 milhões de volume. Abre bem. Passa o dia sofrendo pra caramba. Quase volta pro 0x0 em traday. Mas positiva ali, graças ao gap de alta. Tá bom? Chegou a bater 4,5%. Compendo uma LTBzinha ali. Usando como suporte uma LTB distorcida, na verdade. Ela é mais importante que no gráfico diário. Tá bom? E aí, respeitou o 14,85 como suporte na sexta. Golzinho aí, bem interessante. Azul 4 já tem vídeo hoje no canal. Tá bom? Bem tranquilo ali. Azul 4, 0,82% ali de alta. 306 milhões de volume. Nós temos aí uma alta que aí chegou a bater ali seus 6%. Mas devolveu bastante. Azul 4 ali, talvez impactada pela notícia da não compra da Latam. Dá uma olhada no primeiro comentário. Você acha o vídeo aí da Azul, caso te interesse. E aí fica só 0,82%. Ainda tem bastante aí arroz e feijão pra esse ativo comer, para dar uma recuperada. Por enquanto, Azul 4, leve e alta. A R3 na tela, 0,27% ali de alta. 15,31 milhões de volume. O ativo também teve uma alta interessante, mas devolveu quase tudo. 3% de alta vira 0,27%. No gráfico de 15, ele até negativou. Mas aí ele voltou pro positivo e no fim das contas ele negativo e positiva de novo. De maneira bem leve. 7,76% deixado para trás. 7,08% região de suporte de olho em a R3. No gráfico semanal, nós temos o começo de uma semana meio trágico. Meio positivo, porém trágico. Bem meio, né? Um quarto positivo, né? 0,27%, quase 0,25%. Deu pra entender, tá? BMG B4 no fundo do poço também caindo. 1,68%. Não rompeu a mínima da semana passada, que foi o 2,87%. Mas chega a 0,05% de distância. Bastante queda também. 2,81 milhões de volume. 1,68% de queda, como eu falei. Chegou a positivar. Mas entregou a paçoca aqui no final da brincadeira. Tá bom? BMGzinha aí no fundo do poço. Queda chata, hein? No fundo do poço pra BMG. 1,68%. Bem chata aí pra quem tá posicionado em BMG. Que é o meu caso. Lá na carteira pública do canal, tá bom? Lojas Renner, 1,43% de queda. 257 milhões de volume. 28,70% a região de mínima do dia de hoje. A da semana passada foi na sexta-feira. 28,60%. Chegamos bem perto. O ativo que positivou também, mas o varejo deu uma entregada. Tirando o VIA3 e a AMER3. Pelo jeito o resto caiu, tá bom? Lojas Renner aí. 1,43% de queda. 257,57 milhões de volume. Nós temos uma Lojas Renner no fundo do poço também, hein? Prestem atenção aí em Lojas Renner. Pode ser aquele varejo nichado que você está procurando. Não bobeia aí com a bendita, tá bom? BIF3 na tela. 0,57% de queda. Deixou pra trás o 8,81 como região de resistência. No gráfico de 15 e no gráfico diário. Tá tocando numa linha de tendência de baixa como suporte. Atenção, galera, da BIF3. Vale a ponta compradora agora? Na minha opinião, vale. Só não se alavanca e não se precipite. Vá com calma em BIF3, tá bom? Região de resistência anterior como região de suporte nos últimos dias. BIF3 pode te trazer aí grandes ganhos com cotação e proventos. Não é recomendação, mas de ouro em BIF3. BID11 na tela. 4,52% aí no dia de hoje. Já subiu no dia da sexta-feira? Não, mas devolveu a queda, né? Ficou apenas 3,94%. Hoje já rompe a máxima ali de fechamento do 37,56 da quinta-feira. 37,71. Então hoje foi um belo dia, né? BID11 bem volátil. Chegou a bater quase 10% de alto. Fecha bonito. 4,52%. Ainda é um bom patamar, tá bom? Chegou a bater ali 8,5%. Vai pra ser mais sincero. Nossa querida BID11. Ainda numa tendência de queda, mas esse 34,67 até surpreende um pouco. Parece que ele tá querendo virar pra uma alta. De ouro em BID11. LTBzinha a ser tocado e rompida. 41,19 e 44,01. Patamares de defesa na ponta vendedora. Loca web, hein? Pra quem é membro do canal, isso aqui foi tiro certo. Isso aqui foi ganho aí que dá pra pagar um século de membro do canal. Tá bom? Olha lá. 6,77% de alto. 98 milhões de volume. Indo rumo ao 16,10. Afinal, teve uma queda impressionante ali. Deixa um martelinho meio que estranho ali no gráfico semanal. Tá bom? Uma semaninha que começa com 6,77% de alta. Gap de alta se manteve muito bem. De ouro em local web para os próximos dias. Inclusive, ele até deixou aqui um repique numa região de suporte anterior. Tá bom? Tudo isso aqui é uma proteção de preço. Então, de ouro em local web. De repente, uma comprinha. Claro que você vai comprar um pouquinho mais caro. A gente falou semana passada. Principalmente na área de membros com mais detalhes ali do 12,60. Agora o ativo já subiu até que bastante. Tá bom? Então, de ouro em local web. Pra talvez uma comprinha no meio do caminho. Cuidado se você for fazer a comprinha no meio do caminho com a bendita. Tá bom? De ouro em local web. Pra surfar aí, talvez, um trabalho de posição. Ou início de uma posição no fundo do poço. Local web. Tips 3 na tela. 1,95 de fechamento. 3,17%. Recuperando a queda da sexta-feira. Que bateu lá no 1,84. Era ponta compradora óbvia aqui. 2,75 milhões de volume. Pra tradezinho era óbvio. Agora, pra longo prazo, vai ter que ter paciência. Padrão de reversão no gráfico semanal. Semaninha começa bem. 1,91 fica um pouco pra trás. 1,91 foi aquele patamar que trabalhamos posição lá na carteira. Pública do canal. Tips 3 apontando pro teto ali. Pra buscar um 2,58 a longo prazo. De olho na bendita tips 3. Tá bom? Gráfico semanal, gráfico diário. Começando a dar uma animada. Vamos ver se essa semana, talvez, PEC do PECATORI aí traz uma surpresa positiva para nós. Tá bom? Por enquanto, trabalhamos posição em tips 3. Agora é foco no longo prazo. Deixa o ativo trabalhar pra gente. Petrobras, 3,51%. Dividendos anunciados. Não sei se foi agora no final de semana. Mas a gente falou sobre isso no Bom Dia Notícias e no Bom Dia de Membros. 2,49 bi de volume. 3,51% de alta em Petrobras. Tá bom? Bela alta. Chegou a bater 5% praticamente. Utilizou o 28,82 como região de suporte. Se quiser aprender mais sobre análise gráfica, pacote curso completo na descrição. Tá bom? E aí, Petrobras mirando pro céu. Tá bom? 31,24 é logo ali. Petrobras tá forte. Aí tá querendo subir, hein? Olha lá, 28,20 ficou pra trás. 28,82 como região de suporte. O barato ficou caro. Quem não comprou na baixa vai comprar mais caro agora. Não tenho nem o que falar. Petrobrasinha aí, só cuidado com os proventos. Vai ter data com, vai ter data ex. Vai te pegar de surpresa. Você vai achar que comprou e caiu. Calma. Respira e se informe. Porto Belo na tela. 1,39% de queda. 8,47 região de suporte. 10,12 é logo ali. LTB muito bem apresentada, né? Padrão de reversão. Talvez um respiro de volta no suporte do 8,47. Num dia aí de bastante volatilidade pro ativo na final. Abriu na máxima, né? E voltou pra queda. Tá bom? Então, de olho em Porto Belo. Longo prazo, talvez até faça sentido. Pro curto prazo, cuidado com o ativo. Tá bom? E claro, se for entrar na ponta compradora, já olha lá pro 6,68 como uma maneira aí, meio suspeita de um trabalho de posição. Olha que o ativo caiu um pouquinho. Tá bom? Tinha S3 na tela. A bendita não quer fechar negativa nem a pau. Fechou ali na sexta-feira, obviamente. Mercado todo em queda. Mas hoje aí já fecha 0,14% de alta. Chegou a bater no suporte ali do 3,83. Hoje aqui no 3,84. 52 milhões de volume. Tinha S3, tá lindo, hein? Quem comprou na baixa, maravilha. Quem não comprou, talvez tenha que pagar um pouquinho mais caro. Talvez pegue correções aí, mas tudo bem. Faz parte aí pegar correções. Tinha S3, LTBzinha. E aí foi embora. Roupeu LTB e tá indo embora a nossa querida Team S3. Tá bom? B3, S3, 2,38% de queda, hein? Roupeu 11,64. Voltou pro 11,64 meio que como região de resistência. De olho na B3, S3, de olho no peg-stop aí dos comprados. Toma cuidado aí com o B3, S3. Se você estiver muito tenso, toma um Rivotril. Porque 9,75 é logo ali. Pode ser que chegue. Com muito cuidado com a nossa querida e bem batida, coitada, né? B3, S3, tá bom? Tá tomando pancada do mercado. Igual todas as ações, pra falar a verdade. Quase todas, né? Pegue três que o diga. 0,86%. Eu já vou até esticar aqui o 31,25 até o 30,21 pra frente. Porque, olha, tá a dois pulos de chegar ali. Tá bom? Regiãozinha de proteção. Fuxi aqui, bonitinha. Região de suporte. Já sofreu um toque antigamente. E despencada aqui de VEG3, hein? Quem começou uma posição aqui no 38,33? Já se prepara pra um trabalho de posição. Não é recomendação. Foco no longo prazo. VEGzinha aí ficou feia, hein? Pode ser até um fundo duplo chegando aqui, hein? Atenção, ó. Esse 31,25, se eu tivesse procurando uma entrada em VEG, eu deixaria uma ordem bem cheia lá no 31,25. Mas aí talvez eu não carregasse pro longo prazo. Aí talvez eu fizesse um tradezinho curto aí, de poucos percentuais, tá bom? De olho em VEG, não é recomendação. Cuidado se for especular, tá? CVCB3, 2,68% de queda. Colocou a perninha e rompeu a mínima, hein? Porque a mínima da semana passada foi 14,55. Hoje, 14,50. 11,71 região de suporte é logo ali. 167,97 milhões de volume. Nossa querida CVCB3 cai mais um pouquinho. Aérea sofrendo. CVC surpreende, hein? Bancadinha de venda num dia que era pra ter ficado positivo, hein? Abriu até acima do 15,54. Voltou e negativou tudo. Que volatilidade. CVCB3. Respira e tenha paciência. PETS3 na tela, 0%. Andou positiva também. E aí negativou. Negativou não, né? Voltou pro 0x0, né? 2,5% de alta. Volta pro 0x0. PETS3 ali, região de suporte no 17,44. Chegou no 17,47. Pode ser que ela esteja acumulando nesse patamar aqui, ó. Bem bonitinho. Pra ponta compradora. Cuidado, se você gosta do setor da PETS3, eu não esperaria um toque no 17,44 de novo, não. Eu compraria agora. De Olimpets3, não é recomendação. Não vou comprar. Não é porque eu falei que vou comprar que você deve comprar também, tá? E Home3, 5,25% de queda, tá bom? Na última semana ela deu um spike de alta na quinta-feira. Sexta-feira caiu um pouquinho. Hoje terminou de cair. Voltando pro patamar ali da quarta-feira, que fechou no 15,54. Hoje fecha no 15,35. 5,25% de queda. 17,24 ali, região de resistência. Home3 mostrou a resistência que tinha, hein? 15,01 é logo ali. Quem tiver paciência, espera o 15,01. Não tem por que se apressar. Nosso mini índice. Fechou ali 0,94% de alta. Nosso dólar, 0,19%. Um pouquinho menos pro dólar, um pouquinho mais pro índice do começo do vídeo. Enfim, deixa o like. Vira o primeiro comentário. Vira membro do canal pra ver os vídeos exclusivos aí de cripto e de B3. Amo vocês e até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram pra ir Peter também. Partiu!